Transcrição e Legendas Pedro Negri Solta a sirene, solta a sirene porque olha só, um homem foi preso mês e domingo por porte ilegal de arma. Com ele foram encontradas ainda uma pistola de uso, foi encontrada uma pistola de uso exclusivo da polícia militar. A pergunta que não quer calar, como é que essa pistola foi parar na mão do cabra? A gente vai ver agora aqui na tela. A arma era uma PT 840 calibre 40, usada apenas por policiais militares. Gênes Porto da Silva, de 27 anos, estava em casa quando foi abordado na rua G, bairro Santo Inês, Jorge Teixeira. Além da arma, foram encontrados com ele dois cadernos usados para anotar informações do tráfico. Quatro trouxinhas de pasta base de cocaína, quatro de oxi, além de duas munições intactas. Ao batermos na porta do cidadão, ele abriu normalmente a porta e quando verificou, avistou o que era a gente, ficou nervoso. E já foi logo entregando onde estava a arma de fogo e foi feita uma revista no interior da casa e foi encontrada uma quantidade de entorpecentes. A explicação dele, como ele conseguiu a arma? Ele falou que guardava essa arma por mão dele, conhecido como o Caju. Ele foi encaminhado ao 14º DIP e deve ser indiciado por porte ilegal de arma de uso exclusivo. Quem deve teme, né? Quem deve quando vê a polícia se treme todo, eu treme até o último fio do cabelo. O caboclo que foi preso aqui também devia e acabou se tremendo todo e a polícia aqui já tem... Eu gosto muito dessa palavra que foi usada numa matéria, expertise. O diabo é isso, né? Expertismo. O que é isso? Isso é tempo de serviço, experiência, né? Vendo todo dia aí um monte de gente sendo presa, a conduta de quem está errada, a conduta de quem está certa. Traz para esses policiais que estão aí na labuta do dia a dia tentando evitar o crime, esse conhecimento, essa sabedoria de saber identificar quem tem culpa no cartório e quem não tem. Agora o cabra é esperto. Esse aqui é esperto. 11 horas e 47 minutos, daqui a pouco vira o relógio, virou, 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 11h48. Esse é esperto porque ele disse, entrega, entrega, entrega tudo. Tem uma arma aqui dentro, tem uma porção de droga aqui dentro, o caderno está aqui, entregou, foi tudo. Quem vai reagir, vai morrer. Vai reagir, vai disparar contra os policiais, vai morrer. Porque os policiais vão ter que prender alguém. Se está cometendo crime, vai ter que prender o cabra. Você vai reagir, vai disparar contra os policiais, eles vão ter que se defender. E não adianta você que tem, que não tem experiência, trabalho, toda a habilidade que os policiais têm, a partir de anos aí de trabalho e de treinamento para poder ter disciplina, ter pontaria, ter tudo isso, querer ganhar do policial, não vai ganhar. Então o cara fez logo o seguinte, me entrego, está aqui a arma, está aqui o caderno e culpou um cabra. Volta essa imagem aqui, Cristiano, por favor. A imagem da lista, está aqui o caju. Diz ele que a fruta é que é a culpada. Segundo ele aí, o caju é irmão dele e o caju é que é o culpado. O caju está na lista aqui, devendo aqui alguma coisa, olha aqui a listagem de quem está devendo, de quem pagou. Um grama aqui, 400 gramas, a gente vê ali um GR ali no início, né? 200 gramas, isso aqui eu acho que é droga que foi passada para esse povo e que agora a polícia vai ter que chegar na cara deles, porque o nome já tem, vai ter que chegar na cara. Então o cara que foi preso, de acordo aí com a polícia que acabou dando a entrevista aí para a nossa repórter Maritana Santos, foi preso, se entregou logo de imediato, porque ele pode até cometer crime, mas ele burro não é, porque se entregou logo não é burro, porque reagir não é a solução. A polícia prendeu e com ele, uma série de outras pistas para chegar a outros traficantes. ou usuários, né? A gente precisa verificar aqui, ó, ou usuários de drogas também que estão devendo drogas para eles. Agora a polícia tem um outro pepino na mão para descascar, para prender a fruta e depois fazer a salada. Saber como é que essa arma de uns exclusivos da polícia foi parar na mão desse bandido. 11h50, deixa com a polícia, que a polícia que sabe como é que vai resolver isso aí. A gente vai trazer também para você mais notícias de polícia. Solta essa sirene, Ricardo, capricha. Cadê, Ricardo, cadê? Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira no Coroado, um na zona leste de Manaus. E durante a abordagem, os policiais encontraram com eles mil reais em dinheiro. E suspeitaram que a moto que eles estavam dirigindo também era aí motivo de ilegalidade e era roubada. Depois de uma revista, foi constatado que William Pascolares, de 20 anos, e Adriano Costa Amorim, de 24 anos, já tiveram passagem pela polícia. Na casa dos dois, foram encontrados ainda o revólver calibre 38, com munição, além de uma quantidade de ox, balança de precisão, material para embalo da droga. A dupla vai responder por porte ilegal de armas, receptação e tráfico de drogas. Tráfico, isso é pouco criminal. Porte ilegal de armas. Tava com 38. Receptação. A polícia desconfia que a moto é roubada. Se a moto é roubada, ou são eles os ladrões, ou eles receberam essa moto de alguém. E tráfico de entorpecentes. Porque não adianta não. A polícia não para o trabalho dela incessante de prender esse pessoal que está levando essa destruição para dentro das famílias amazonenses. Porque traficar droga é destruir famílias. Ele não está nem aí, nem porque ele já tem as famílias deles destruídas. Porque se o caba está traficando, a família dele não é organizada. Porque se fosse organizada, não estava traficando. Mas a polícia está na atuação diária. Está na luta diária. E não importa quantos entrem nesse mundo de crime, de tráfico de drogas, a polícia está prendendo. E é isso que importa. São 11 horas e 52 minutos. Para esses dois aqui, a casa caiu, já era, vai responder processo criminal e vai ser preso. É isso que está aí. A polícia está aí para prender. Se depois as nossas leis aí, que não estão adequadas com a situação atual da sociedade, manda que o juiz solte, porque tem que atentar para isso. Não é o juiz que solta, é a lei que manda soltar. O juiz só obedece que está dizendo na lei. São 11 horas e 52 minutos. Tatiana Sobreira vai trazer o que para a gente aí? Mais polícia. Foi um homicídio, né? Um corpo foi encontrado. Mais uma morte foi registrada aqui na capital, dessa vez na Compensa, zona oeste ou no centro-oeste da cidade. Quem vai trazer para a gente as informações é a repórter Tatiana Sobreira, na tela do agora. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. O corpo encontrado é de Raimundo Carvalho da Cruz, de 55 anos, funcionário público. Segundo moradores aqui do local, por volta das 7 horas da manhã, aqui no local conhecido como Calçadão da Compensa, eles estavam por aqui e encontraram um corpo boiando. Pegaram aí um barco e removeram o corpo, tiveram que amarrar o corpo do seu Raimundo para trazer até a praia. Logo em seguida, ligaram para a 5ª SICOM, aqui da Compensa, onde chegaram ao local e conseguiram remover. Esperaram pelo EML, mas também, segundo aqui, os próprios moradores, o próprio Raimundo tinha um hábito de beber todos os fins de semana, como diz aí a moradora Miriam, que era amiga há mais de 35 anos. De manhã nós vimos ele, na hora que nós saímos para a beira. Aí, quando foi a tarde que nós voltamos, nós não vimos mais. Ele estava acolhizado já? Ele estava bebo, ele. Muito bebo. É, Márcia, e o caso aí tem indícios de que foi afogamento, mas está sendo investigado pela polícia. Tatiana Sobreira, para o programa Agora. Mais uma vez a bebida, bebida, bebida. Bebida é boa para quem sabe beber. Quem não sabe beber, passa do limite, acaba até perdendo a vida. Agora a polícia vai investigar se o caso do Raimundo foi um afogamento por culpa dele, porque estava bebendo e acabou caindo na água e acabou se afogando, ou se foi empurrado. Isso aí tudo tem que ser avaliado. E a polícia que vai chegar nesse contexto aí, para saber em que situações e quais foram as causas reais da morte do Raimundo. Ele morreu afogado, disso já se sabe, porque ele estava boiando aí no rio, ali na orla, né? Aliás, o IML vai pegar o corpo, vai ver se não tem nenhuma perfuração por bala, vai ver se não tem nenhuma lesão na cabeça, um traumatismo crânio, esse é crâniano, se não bater na cabeça dele. Tem tudo isso que vai ser apurado e investigado pela polícia através do inquérito policial. O fato é que a última vez que o Raimundo foi visto, ele estava bebendo, ele estava alcoolizado. A gente vê imagens, a imagem do corpo ainda lá, é? Volta aí, por favor, Cristiano Loureiro. Cris Loureiro, volta a imagem lá do rio. A gente vê aí, olha, o corpo aí já sendo resgatado pelo Instituto Médico Legal, com a ajuda dos policiais militares aí, garantindo, né, a segurança ali do local onde o corpo foi localizado. A gente verifica, será que essa imagem do corpo ali é, Cris? A gente não sabe, não dá pra distinguir direito, a pessoa já é cegueta vendo a coisa, tentando ver aí. Imagina ali numa imagem que tá meio desfocada. Mas a gente traz aí, são 11 horas e 55 minutos, o corpo foi encontrado e já foi identificado. E a polícia vai investigar se a morte foi por culpa dele mesmo, ou se ele foi empurrado, ou tem qualquer tipo de lesão corporal. 11h55, vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos lá trazer informações pra você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951, 3307-3952. Olha só o que a gente traz pra você agora. Moradores do conjunto Vila do Rei, na zona centro-sul, protestam contra a construção de uma creche em uma área verde, aqui na capital. Olha o dilema! Vamos trazer aqui na tela do agora. Segundo os moradores da área, é comum ver animais por aqui. Nós temos macaco, nós temos arara, nós temos aqui as cutia. Mas eles temem que esse cenário possa mudar. É que nessa semana a prefeitura instalou placas de obras de uma creche. Revoltada, a população derrubou a sinalização e contestou a decisão do município. Com tanto espaço em Manaus pra fazer creche, Aqui a gente não vê nem sentido, porque a quem vai servir essa creche? Aos moradores do local, não. Lugar é uma área de preservação ambiental e para sensibilizar as autoridades, mensagens de preservação ecológica vão ser penduradas nas árvores. A ideia é sensibilizar as autoridades municipais, principalmente o prefeito, saber que nós estamos mobilizando, nós estamos com essa mobilidade aqui, para que não derrube as árvores, porque vai prejudicar não só nossas casas, mas também os animais do Parque do Windu. Para evitar a destruição da área, eles fizeram um apelo ao prefeito. Então a gente pede que ele dê uma olhada no que está acontecendo, porque o nosso medo é que eles entrem aqui com os motosserras e em 40 minutos destroem toda a beleza dessa mata. Eles não deixam de ter a razão deles. Olha só, gente, é um dilema, viu? É um dilema porque precisa de creche? Precisa. Claro que precisa. Mas para que o homem possa resolver os problemas que eles causam, que nós causamos, para que nós, né, humanidade, para que a humanidade possa resolver os problemas que a gente tem, a gente não tem que destruir o meio ambiente, a fauna e a flora. Não é por aí, né? Deixa eu ler a nota aqui da Secretaria do Meio Ambiente, que ela respondeu para a gente que o projeto urbanístico foi aprovado no Implube e permite a construção de obras públicas em locais, como o que foi mostrado aqui com relação a essa creche. A Secretaria do Meio Ambiente recomendou uma modificação no projeto para preservar a vegetação em parte do terreno e garantir o fluxo dos animais por conta da proximidade ao Parque do Mindu. Então, óbvio, tem que pegar aí a Secretaria de Limpeza Pública e Urbanística, né, para tentar verificar onde pode ser construída essa creche ou que, se ela realmente vai ser construída nesse local, que o impacto ambiental seja o mínimo, seja o mínimo. Porque eu concordo, tenho que dizer francamente aqui, que a gente não tem que derrubar árvore para fazer concreto. Tem muito local na cidade, muito local na cidade, que dá para construir uma creche sem precisar derrubar árvore. Porque a árvore demora anos, centenas de anos. Vejam vocês, tem árvores que têm aí 200, 300, 400 anos. E uma parede, a gente levanta aí, uma construção a gente levanta em alguns meses. Então, isso precisa ser preservado. Até porque, que coisa boa que é colocar a criança em contato com a natureza. Ver ali, ir logo, quem são os animais, que árvore é essa. Aprender sobre fauna e flora colocando a mão na massa. E isso é importante. É importante que a criança tenha esse contato com a natureza. Destruir o que está vivo, destruir a árvore, matar animal, não é por aí. Então, precisa ser reorganizado isso, ser rediscutido, para que se ache uma solução sem precisar destruir o meio ambiente. Porque cada vez está ficando pior. A gente olha a cidade assim de cima, tem mais construção do que árvore. Então, a gente precisa manter as árvores para que nos dê a sobra. Porque que calor louco que fez ontem. Que calor foi aquele. Que calor foi aquele que eu peguei uma água gelada, eu demorei um minuto, quando eu peguei ela estava morna. Então, vamos manter aí as nossas árvores para poder dar sono. O Eduardo está falando, depois tu conta, né Eduardo? Vou contar direitinho essa história, viu? São 11 horas, não! Não são 11 horas, são 12 horas! Meio dia em ponto, uma ótima tarde para você. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Vou pensar nas histórias que eu tenho para contar de ontem, por causa do calor, e daqui a pouco eu volto. E aí você, depois do intervalo comercial, como é que está ficando a paisagem da cidade com a vazante do rio? A orla está sendo modificada, porque não tem água mais. Olha só aqui como é que está ficando. É já, já, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto